Você já se viu se olhando no espelho frustrada com seus cabelos quebradiços, sem brilho, sofrendo com queda constante? Você não está sozinha. Milhares de mulheres enfrentam esses desafios todos os dias e ainda mais depois do Covid. Você já experimentou a frustração de sair do salão de cabeleireiro com os cabelos lindos e se decepcionar na próxima lavagem? E se eu te disser que tem uma solução real para esses problemas? Uma maneira de finalmente conquistar os cabelos dos seus sonhos. Imagina só acordar todas as manhãs com cabelos radiantes e cheios de vida. Imagina a confiança fluir através de cada fio, refletindo a verdadeira beleza que tem dentro de você. Afinal, não é sobre ter cabelos bonitos apenas. É sobre se sentir confiante e poderosa na sua própria perna. Eu já ajudei centenas de mulheres com questões como queda, caspa recorrente, falta de crescimento e até mesmo psorias e capilar. E vendo o quanto nossos cabelos podem impactar na nossa autoestima e no nosso emocional como um todo, eu não podia ficar parada sem compartilhar o meu conhecimento. Eu me chamo Fabi Corrêa. Há cinco anos, larguei minha carreira bem-sucedida de 14 anos como engenheira para me dedicar de corpo e alma à aromaterapia. Eu sou criadora do método Aromaterapia Descomplicada, que já trouxe resultados reais para mais de 20 mil alunos em sete países diferentes. E agora eu quero te apresentar o Guia Completo de Beleza e Bem-Estar. Nele eu reuni o Guia Definitivo para ter cabelos de diva e aulas complementares para você entender como cuidar do seu emocional e outras ferramentas naturais de cuidados pessoais. Um recurso completo elaborado com expertise e cuidado para ajudar você a superar os desafios capilares que têm atrapalhado a sua autoestima. Não apenas um manual de cuidados capilares e nem apenas um conjunto de dicas comuns. É um guia de transformação pessoal, porque a verdadeira beleza vem de dentro para fora. Ele mergulha fundo nas raízes do problema, revelando as causas da queda, do crescimento estagnado, do ressecamento, para que você possa finalmente conquistar cabelos deslumbrantes. É hora de deixar para trás a frustração e a insatisfação com os seus cabelos. Se você está cansada de lutar contra a queda, o crescimento estagnado, o ressecamento capilar, esse guia é para você. Por um valor inacreditavelmente baixo, você terá acesso a 37 páginas de conhecimento especializado, repletas de dicas, segredos, receitas para revolucionar os seus cuidados capilares. E ainda, como eu já disse, vou te dar uma aula bônus com várias ferramentas de cuidados pessoais para você colocar em prática no seu dia a dia. Chegou a hora de deixar para trás a frustração e abraçar a confiança. Não perca mais tempo com soluções temporárias ou caras. Invista em você mesma e transforma-se. Clique no link abaixo e comece a sua jornada de se sentir mais confiante com você mesma agora.